O Internacional joga hoje por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes, que já projeta o jogo da próxima quinta-feira contra o Melgar no Estádio Beira-Rio, deve mandar hoje uma equipe mista a campo, que deve contar com algumas novidades e inclusive algumas estrelas dos novos reforços do Internacional. Além disso, eu também vou te falar sobre a janela de transferências do Inter. Hoje, faltando oito dias para o fechamento da janela de transferências, o Internacional, que nesse momento já anunciou cerca de quatro reforços, mas ainda está à procura de pelo menos mais dois jogadores. E por isso, o diretor executivo de futebol do Internacional está em Porto Alegre, já para começar a iniciar algumas tratativas por algumas possibilidades. Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também, quando tu deixa o teu gostei. Se está chegando aqui pela primeira vez, ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém, tu ainda não é inscrito, aproveita e aperta o botãozinho aí embaixo de se inscrever, que é muito importante. Além disso, eu também quero te falar, se tu quiser receber informações de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Internacional, não esquece de virar membro no botão azul que aparece aí embaixo, o botão Seja Membro. Que daí, te tornando membro do canal, tu vai ter uma série de benefícios exclusivos, como por exemplo, entrar dentro de um grupo de WhatsApp, onde tu recebe informações de forma exclusiva e também informações de forma esmiuçadas sobre o dia a dia do Internacional. Então, vamos abrir aqui com as informações do Internacional, o Inter que joga hoje, logo mais, contra o Fortaleza. Lembrando que, para essa partida, o técnico Mano Menezes deve utilizar uma escalação mista. Inclusive, deixa aqui nos comentários o teu palpite já para o jogo do Fortaleza contra o Internacional. Fortaleza que vai ter um solto importante para essa partida, o atacante Thiago Galeardo, que pertence ainda ao Internacional até o final da temporada e não enfrenta o Fortaleza. Além disso, o time que o técnico Mano Menezes deve mandar a campo ainda tem algumas dúvidas para esse jogo. Principalmente no comando de ataque. Mas eu vou te passar aqui, primeiramente, a tendência de escalação que ele deve mandar a campo. Com Kehler no gol, na lateral direita o Everton, Vitão, Kaique Rocha e na lateral esquerda, Tau Alara, Johnny, Liziero e também, juntando no meio de campo, Alan Patrick. E aí, o ataque que se torna uma dúvida. Sabemos que deve ter Pedro Henrique. E aí, duas dúvidas. Primeiro, o alemão pode jogar a partida em função de estar fora do jogo e também Brian Romero. Ou seja, o Mano Menezes pode utilizar uma escalação jogando com dois atacantes, com dois centroavantes. Porém, não está a descartar também o alemão começar no banco de reservas ou Brian Romero e ele utilizar o Tyson para jogar no outro lá na ponta. E aí, ficaria com dois ponteiros, né? E, além disso, a referência que podendo ser ou Brian Romero ou também o alemão. Essas são algumas das dúvidas que tem para essa partida. Lembrando que todos os relacionados que foram contra o Melgar estarão relacionados agora para esse jogo contra o Fortaleza. Ou seja, Fabrício Bustos, Carlos de Penha. Todos esses jogadores estarão no banco de reservas para essa partida. Gabriel também vai estar, por exemplo, no banco. Então, o Internacional ainda que tem muitas dúvidas. O treino de ontem à tarde no CT do Ceará foi fechado, todo o plano tático. Então, a gente ainda não sabe realmente a escalação que o Mano deve mandar a campo. Além disso, eu quero passar agora para mais informações. Porque eu quero te falar, além da estreia do Everton e do Brian, que pode ocorrer na noite de hoje. Só que agora, de maneira titular, a do Brian Romero. Eu quero te falar sobre o Matheus Cadorini. Que está a passos de ser anunciado como novo reforço do Curitiba. O atacante estava em negociações com o Atlético Uniense. As negociações acabaram esfriando e ele abriu negociações com a equipe do Paraná. E está muito perto de acontecer o empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. Com o Curitiba arcando com 100% dos salários do Matheus Cadorini. Além disso, eu também quero te falar que, além dessa negociação, o Internacional também está tratando da renovação de contrato do treinador do Inter. O Mano Menezes. Que está já com uma renovação em andamento. Inclusive, essa renovação já está muito bem avançada. O Mano tinha contrato terminando com o Internacional agora, na final da temporada. O Inter que fez apenas um ano de contrato com o Mano Menezes. Só que, depois dessas boas atuações, o Internacional começando a dar resultado no Campeonato Brasileiro. E também na Comebol Sul-Americana. A não ser que aconteça uma hecatômia contra o Melgar. O Mano Menezes deve permanecer também para a temporada de 2023. Inclusive, as renovações já estão em andamento. E a tendência é que o treinador, sim, ganhe um aumento salarial. E, além disso, também ganhe mais um ano de contrato. Com esse aumento do tempo de contrato, a sua multa recisória, obviamente, também sobe. Tá bom? Outra informação que eu também quero te passar, né? É que, como todo mundo sabe, o Internacional, hoje, tem dentro de Porto Alegre o seu diretor executivo. Que não participou da viagem, por exemplo, à Fortaleza. Ele retornou para Porto Alegre para o anúncio do zagueiro Igor Gomes. Mas, também, por um outro motivo. Porque, primeiro, a janela de transferências vai se fechar. Essa é a última semana da janela de transferências. Porque a janela, na segunda que vem, ela já se fecha. E o Internacional corre contra o tempo para ainda poder fechar algumas negociações. O Inter está, sim, no mercado. Porém, o Inter só vai trazer jogadores com oportunidade de mercado. E aí, eu já expliquei várias vezes para vocês como que é essa oportunidade de mercado. Mas, dando uma breve resumida. São jogadores que estão livres de mercado, podem vir por empréstimo ou que seus clubes possam liberar de maneira gratuita. Basicamente, são desses estilos. E o Inter quer duas posições. Um zagueiro e, também, um volante. A direção do Inter, no começo, a janela de transferências, também procurava um lateral esquerdo. Tanto que o nome do Smiley foi um nome tentado. Mas, depois que o Inter acabou tomando o chapéu para o Lille da França. Só que, com as boas atuações do René e, também, do tal Alara, que vem agradando bastante o Mano Menezes nos treinos. O Internacional não vai mais atrás de um lateral esquerdo. Vai ficar com o René, com o Talalara como reserva e vai puxar um lateral esquerdo do seu sub-20. E aí, tem algumas opções. Tem, por exemplo, o Rangel, que é um lateral esquerdo do sub-20. E, também, tem um outro nome. Além disso, o Internacional, nesse momento, também tem um jogador que está emprestado. Que é, por exemplo, o Léo Borges, para a temporada de 2013. Então, nesse momento, o Inter não procura mais o lateral esquerdo. As únicas duas buscas do Inter, nesse momento, são para trazer um zagueiro. E aí, possa ser um zagueiro um pouco mais experiente, assim como eu te expliquei no vídeo ontem à tarde. E um volante para poder ser, além do Gabriel, do Johnny e do Lisieiro, ter uma opção de um volante um pouco mais marcador. Só que com uma estatura um pouco mais acima para dar uma melhorada na bola aérea. Também é algo que está sendo trabalhado para trazer o Inter nessa temporada. Então, são algumas das possibilidades, também, porque o Inter tem uma semana para tentar esses dois reforços. Mas, a prioridade, no momento, é em trazer um zagueiro que, daqui a pouco, venha com um contrato de produtividade. Um zagueiro um pouco mais experiente. Mas, que possa agregar, não só no quesito experiência, mas também possa agregar no quesito técnico. E, principalmente, na bola aérea. Que, hoje, é um dos problemas do Internacional, nesse momento. Então, é algo que a direção está buscando. E, esse é um dos motivos que fazem, por exemplo, o diretor executivo de futebol do Internacional, Irian Thomas, estar em Porto Alegre. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Eu espero ter gostado. Deixe o teu gostei. Te inscreva no canal. Ativa, também, aqui, o sininho de notificações. Eu vou ficando com a gente por aqui. Só, antes, não esquece de deixar aqui nos comentários o teu palpite para o jogo do Fortaleza contra o Internacional, logo mais, agora, pelo final da tarde. Beleza? Também, não esquece, se tu quiser receber informações de forma exclusiva, de forma antecipada, bastidores do Internacional, informações milsadas. E, além, também, de ajudar esse canal, que é um canal totalmente independente, não esquece de falar mesmo do canal no botão azulzinho, que aparece aí embaixo. E, aí, tu vai ter que ganhar uma série de benefícios exclusivos, como, por exemplo, entrar aqui no WhatsApp do canal. Beleza? Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Volto logo mais com novas informações. Um grande abraço para vocês. Valeu, falou e fui.